Na sessão aparentemente tranquila, o vereador Edilson Vieira insistiu no pedido de afastamento do presidente da Casa de Leis, alegando o descumprimento do regimento interno. Hoje a gente pediu para ele deliberar o requerimento que a maioria dos vereadores assinou, entrando contra o presidente Afonso, o quebra de decoro parlamentar. Então esse requerimento tem que ser deliberado. No artigo 35 do regimento interno, ele é bem claro quando ele diz que qualquer membro da mesa diretora ele está sujeito a sofrer alguma sessão desde que não cumpre com o regimento interno. Do Galdino até tentou amenizar a situação, mas não obteve sucesso no pedido. Já o vereador Marcelo Lemos agradeceu os trabalhos executados pela Secretaria de Obras. Quero agradecer aqui o secretário de obras que atendeu o nosso pedido e já começou o cascalhamento e o alargamento ali da linha Universo do seu hoteleiro. Até porque traz benefícios aos moradores. Sim, todos os requerimentos que são aprovados, o prefeito Marcito tem nos dado liberdade e atendido, falado para o secretário, atender todos os pedidos dos vereadores. Então, a casa em paz, tudo anda e só vai agradar a nossa população. O vereador Edivaldo Gomes destacou os avanços da audiência pública sobre o projeto Morar Melhor 2 em Giparana. Nós tivemos a audiência aqui, a primeira questão é que a empresa disse que está recebendo, está recebendo no atraso das obras. Ela nos informou que em 90 dias ela consegue entregar 608 apartamentos, até o final do ano entrega todos. Entretanto, tem a questão do tratamento, da estação de tratamento. A estação está pronta, mal destino final, seria um igarapé na região. Descobriu-se que esse igarapé não tem correnteza o ano todo. Qual a solução? Aconteceu uma audiência na quinta-feira em São Paulo, com o fundo financiador, Banco do Brasil, governo e a empresa, para buscar uma solução. O Ministério Público sugeriu que seja canalizado até o Rio Machado. Seriam 3.500 metros. Mas isso depois de tratado. É uma obra que, teoricamente, fica caro. A empresa se comprometeu a buscar uma solução e nós estamos aguardando agora o resultado desta audiência. O clima não é dos melhores, já que o grupo formado por 10 vereadores alegam que houve descumprimento dos artigos 13, 14 e 135 do Regimento Interno. Uma coisa é certa aqui na Câmara Municipal. Os vereadores estão divididos. De um lado, o grupo dos 10 e do outro, o grupo dos 7. O primeiro grupo defende a nulidade da mesa diretora para o BN 2019-2020. Já o outro grupo, a continuidade da mesa, que foi composta em 1º de Janeiro. Temos 17 vereadores, 17 cabeças pensantes e eu tenho certeza que iremos entrar num consenso para a Câmara se normalizar e todos trabalhar em prol da nossa população de Paraná. O poder fica fragilizado? Fica fragilizado, acaba tendo briga do poder legislativo, acaba tendo discussões dos vereadores, desentendimentos e é o que eu falei, quem perde é a nossa população. Os projetos, como na semana passada, por motivos de segurança, tive que encerrar a sessão. Então, tivemos hoje mais de 90 requerimentos, temos mais de 4 projetos a ser votados e deliberados. Então, é como você falou, o poder legislativo fica fragilizado e fica parado. E nós não podemos fazer isso. Quem está perdendo é a nossa população de Paraná.